O presidente Jair Bolsonaro não gostou nada do ministro da Educação receber opositores do governo. Igor Gadelha, explica pra gente e até pra quem não acompanhou esse assunto o que aconteceu, hein? Olha, Elisa, o presidente Jair Bolsonaro reclamou diretamente com o ministro da Educação do fato dele estar tendo agenda com opositores do governo. A reclamação foi feita pelo presidente em uma reunião ontem, ali no fim da manhã, com o ministro da Educação lá no Palácio do Planalto. Segundo eu apurei com auxiliares presidenciais, nessa conversa, Bolsonaro disse a Milton Ribeiro que pediu a Milton Ribeiro que ele tentasse ser mais seletivo, filtrasse mais quem ele recebe lá no Ministério da Educação. E que se ele for obrigado a receber ali pelos trâmites, pelo cronograma e pelo protocolo, se ele for obrigado a receber opositores do governo, que ele não divulgue positivamente esses encontros. Um dos eventos que motivou essa reclamação do presidente Jair Bolsonaro, Elisa, foi uma reunião do ministro da Educação com parlamentares da oposição na semana passada para discutir as medidas de retorno às aulas presenciais nas escolas de todo o Brasil. Entre os deputados presentes nesse encontro estava a deputada federal Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, que é opositora do governo. A parlamentar chegou a postar uma foto com o ministro registrando o encontro nas redes sociais. Segundo eu apurei ali com fontes do Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro teria dito ao ministro para ele não ser ingênuo que a oposição pode utilizar esses encontros para atacar o governo. E também disse ao ministro que ele se auto-sabota ao receber integrantes da oposição e valorizar esses encontros, pois ao receber esses opositores ele estaria desagradando tanto o presidente quanto a base de apoio do governo. Eu procurei ali aliados do ministro da Educação e eles disseram que o ministro relatou ao presidente que recebeu os parlamentares porque eles integram uma comissão legítima da Câmara, uma comissão externa que acompanha os trabalhos do Ministério da Educação e que nesse encontro específico teria sido a própria deputada Tabata Amaral que pediu para tirar a foto e postar nas redes sociais. Igor Gadelha falando ao vivo direto de Brasília.